E o alerta agora vai para os atletas de final de semana. Tem muita gente, principalmente os homens, que não seguem uma rotina de exercícios durante a semana, mas que sempre encontram à disposição para aquela pelada no sábado ou no domingo. Muitos imaginam que essa pelada faz bem, mas os especialistas alertam. Os riscos são grandes. Seu Suterland é daqueles peladeiros oficiais. Bate bola com os amigos desde a adolescência. Os mais de 40 anos de pelada deixaram, além de boas lembranças, algumas marcas pelo corpo. Ao todo foram quatro cirurgias, uma em cada joelho e em cada ombro. Tenho administrado isso com vontade, muito esforço para não parar. E realmente eu acho que a atividade física é fundamental para poder conviver com a velhice. Quem acha que aquele dia de pelada substitui o exercício da semana inteira está enganado. Para ser considerada uma atividade física, a pelada precisa estar necessariamente atrelada a outros exercícios. Esse médico ortopedista garante a pelada do final de semana traz mais riscos do que benefícios à saúde. Porque a musculatura, seja a musculatura periférica, a musculatura cardíaca, não está preparada para a demanda que vai ser colocada. Então o ideal é preparar realmente a musculatura do corpo para poder realizar essa atividade de fim de semana. Para quem joga só uma vez por semana, os riscos de levar para casa um entorce, um ligamento rompido ou uma distensão de alto grau são bem maiores do que os atletas que praticam outras atividades paralelas. Por isso, o melhor é investir numa preparação adequada do corpo. O ideal é fazer alguma atividade aeróbica, uma musculação, uma esteira, alguma coisa que fortaleça a musculatura e compense o fim de semana. Depois de tantas cirurgias, seu Suterland aprendeu a lição. Do alto dos seus 67 anos, passou a se exercitar nos dias em que não joga futebol com os amigos. Os resultados foram visíveis. Os dias que eu não estou fazendo a minha peladinha, são os dias que eu alterno com a atividade física, que é muito importante para poder equilibrar. Para as segundas, quartas e sextas, eu vou muito à praia. Eu gosto muito de fazer o exercício em areia da praia, por conta até dos meus meniscos e artrose também que eu tenho. Agora, o que ele quer é continuar jogando. Por quanto tempo? Ah, isso só o tempo dirá. Pelo menos 10 anos para frente. Pelo menos 10 anos para frente. É isso. Pelo menos 10 anos para frente.